Liga pra mim Vai ser tão bom, nós precisamos conversar E todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também, você anda louca pra voltar Não faz assim, eu me deprimo Todo sim, vou ser aqui E não faz assim E sem esse amor, meu Deus, o que vai ser de mim? E todos sabem que eu te amo E só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também, você anda louca pra voltar Oh, vem depressa, por favor E dê uma chance ao nosso amor Oh, vem, oh, vem Oh, vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor E todos sabem que eu te amo E só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também, você anda louca pra voltar Oh, vem depressa, por favor E dê uma chance ao nosso amor Oh, vem, oh, vem Vem depressa, por favor E dê uma chance ao nosso amor Quando estou em silêncio Ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar E distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos Eu consigo vê-la Tem coisas que a gente deixa pra trás Mas um dia acabar sofrendo Não quero chorar Eu vou evitar Esconder até de meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Nada se compara a ti Nada se compara a ti Nada é comparar a ti São flores para o meu amor Deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada é comparar a ti E se um dia eu voltar a ti Não será ninguém igual a ti Inevitável Inevitável Não é por acaso Quando acordo Sentir os seus beijos Sentir os seus beijos e calor de cada momento Eu fico sozinho Prefiro Prefiro dar o tempo Se você passa Tudo fica E volta logo o amor da gente Quer me ver com o amor da gente Quer me deixar chorar E se um dia eu voltar a ti Não será ninguém igual a ti Inevitável Nada se compara a ti Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Uh, baby Mas quando está só Se morre de amor Rolando na cama Chamando meu nome Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louca Sei que você tem Esse amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar assim Deixa mais dizer adeus Já não é mais Uma grande surpresa Viver assim E se morder de amor Eu não quero tocar em você Meu baby E fazer seu jogo Vai me deixar louca Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado Coração quebrado E orgulho inteiro Amar assim E jamais dizer adeus Já não é mais Uma grande surpresa Viver assim E se morder de amor Viver assim E se morder de amor No começo manda flores, haja amor, haja paixão Qualquer besteirinha acelera o coração Só love, olha só love Curtindo cinema, uma balada, uma canção Agarradinho, muito amor, muita paixão Só love, só love Depois de um tempo as flores viram espinhos Antes grudas, agora sozinhos Amor é diferente de paixão Depois de um tempo as flores viram espinhos Antes grudas, agora sozinhos Amor é diferente de paixão Me apaixonei, te entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Me apaixonei, te entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão No início manda flores, haja amor, haja paixão Qualquer besteirinha acelera o coração Só love, só love Curtindo cinema, uma balada, uma canção Agarradinho, muito amor, muita paixão Só love, olha só love Depois de um tempo as flores viram espinhos Me apaixonei, hoje estou na solidão Me apaixonei, te entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Me apaixonei, te entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Me apaixonei, te entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão 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 Eu queria descobrir, hoje estou na solidão Eu queria descobrir, hoje estou na solidão Eu queria estar ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amada Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero me falar em você Pra lembrar que um dia te amei E chorar por você foi então Por essas e outras razões Vou tentar esquecer você E um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Música Não vou mais fazer de conta que estou bem Você nunca aprendeu a amar ninguém Me cansei de sempre tentar mais uma vez Estive mal Mas hoje consegui superar As mágoas que contem Se o melhor Se o melhor era o fim Se o melhor era o fim Eu não vou mais fazer de conta que eu não vou mais Se o melhor era o fim Chega 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 Nessa porta e sai Você sempre me fez de boba Me tratou como uma tola Mas dessa vez não vou acreditar Eu sei que eu não sou perfeita, mas isso não dá o direito Você precisa aprender a amar Chega de dizer que vai embora, fecha a porta e vai De fazer o que quiser, eu não vou mudar É meu jeito de ser, não farei o que quer Admito não, se o melhor é o fim Chega dessa porta e vai De fazer o que quiser, eu não vou mudar É meu jeito de ser, não farei o que quer Admito não, se o melhor é o fim Chega, fecha a porta e vai Quem derá Se depois de ontem você me atendesse Quem derá Que as coisas que eu disse na raiva você esquecesse Quem derá A gente não estaria assim Você na sua casa longe de mim Quem derá Se a gente tivesse o controle remoto da vida Quem derá Se Deus me emprestasse o poder de voltar no momento da briga Eu não brigava nunca mais E a gente viveria em paz Começamos a discutir Me feriu e eu te feri E a gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Eu tô indo te encontrar Intervolna aí pra portaria Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Agora o temporal passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Agora a poeira baixou Quem se dane quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Me desculpa Eu já abri meu coração Agora tá na sua mão Agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Começamos Começamos a discutir Pra gente conversar Pra gente conversar Pra gente conversar Pra gente conversar Agora o temporal passou A cabeça esfriou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Me desculpa Me desculpa Agora o temporal passou Agora o temporal passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Agora a poeira baixou Que se dane quem errou Que se dane quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Me desculpa Eu já abri meu coração Agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha Ainda me empurrou do penhasco E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo É te ver distante Voltar o nosso amor Numa estante Eu tive que desaprender Gosto tanto de você Por que cê faz assim? Gosto assim de mim E eu sei que chora Não finge que não viveu Toda a nossa história Meu Deus eu fiz tanto Pra não ir embora Mas tenho que seguir Meu caminho agora E eu sei que chora Não finge que não viveu Toda a nossa história Meu Deus eu sei que chora Meu Deus eu fiz tanto Meu Deus eu fiz tanto Pra não ir embora Mas tenho que seguir Meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou E eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Pior é que cê sabe Bem meu bem O tanto que eu tentei E eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Pior é que cê sabe Bem meu bem O tanto que eu tentei Eu tive que desatender Gosto tanto de você Porque cê faz assim Não fala assim de mim E eu sei que chora Eu me uso de tanta Pra não ir embora Mas tenho que seguir Meu caminho agora E eu sei que chora Não pensei que não viveu Toda a nossa história Meu Deus eu fiz tanto Pra não ir embora Mas tenho que seguir Meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou E eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Pior é que cê sabe Bem meu bem Eu não sinto nada além Eu não sinto nada além Ei foi bom te encontrar Queria te ver Pra te falar como eu estou Ei, já faz tanto tempo Quero teu ombro Quero teu ombro Onde está você Meu grande amor O que eu mais quero é você Do meu lado Te conheci Sou um homem mudado Preciso acabar com essa solidão Eu te propunho Eu te propunho Sentarmos de novo E a luz de velas Um beijo gostoso Vamos botar fogo Na nossa paixão Nossa paixão A cama que espera por nós dois E eu só passo com você Quem ama não deixa até depois Tem amor que faz acontecer A cama que espera por nós dois E eu só passo com você Quem ama não deixa até depois Tem amor que faz acontecer O que eu mais quero é você do meu lado Te conheci Sou um homem mudado Preciso acabar com essa solidão E eu te propunho Sentarmos de novo E a luz de velas Um beijo gostoso Vamos botar fogo Na nossa paixão Nossa paixão A cama que espera por nós dois E eu só passo com você Quem ama não deixa até depois Vem amor que faz acontecer Vem amor que faz acontecer A cama que espera por nós dois Eu só passo com você Eu só passo com você Quem ama não deixa até depois Vem amor que faz acontecer 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 Nesse caso eu e você Nesse caso eu e você Vem amor que faz acontecer Apesar de não te comover De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida Que não são pra vida Vem amor que faz acontecer Nesse caso eu e você Somos a prova viva Nem começa o que o fim E nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que fala Eu te amo Fala que acabou Eu mostro pra sempre Infelizmente não vingo Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos Eu te amo Quer culpar A grande saudade Eu te amo Legenda Adriana Zanotto